É o estrangeiro, viu novinha? Alô, passeio MT, gravando tudo, hein? João Pedro CDs, é nóis O Italo, divulgações Chega o fim de semana, pode vir pra cá Convoca as novinha que hoje vai embrasar Chega o fim de semana, pode vir pra cá Convoca as novinha que hoje vai embrasar Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu passo pirocard Traz a maquininha que hoje eu passo pirocard Chega o fim de semana, pode vir pra cá Convoca as novinha que hoje vai embrasar Chega o fim de semana, pode vir pra cá Convoca as novinha que hoje vai embrasar Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu passo pirocard Traz a maquininha que hoje eu passo pirocard Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu passo pirocard Traz a maquininha que hoje eu passo pirocard Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Vem com o estrangeiro vem Fui na casa dela em plena sexta-feira Fui na casa dela em plena sexta-feira De repente eu escutei, ó, a bagaceira De repente eu escutei, vem assim, ó, ó, ó É taco-taco na pia, taco-taco na pia Era o Presto Barbela batendo na sua 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 pia Chegou o Presto Barbela batendo na sua pia Chegou o estrangeiro, hein, fia? Fui na casa dela em plena sexta-feira De repente eu escutei, ó, a bagaceira É taco-taco na pia Fui na casa dela em plena sexta-feira De repente eu escutei, ó, a bagaceira É taco-taco na pia, taco-taco na pia Era o Presto Barbela batendo na sua pia É taco-taco na pia É taco-taco na pia Era o Presto Barbela batendo na sua pia É taco-taco na pia Era o Presto Barbela batendo na sua pia É taco, taco, na pia, é taco, taco, na pia Era o pescobabela batendo na sua pia O Itaú, divulgações, correnta, qualidade É o estrangeiro, impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Impressionante, o controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Oi, senta, oi, senta Daquela sentada, senta, senta Senta, senta, senta O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Impressionante, o controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada É assim ó Oi, senta, senta Daquela sentada Senta, senta, senta Oi, senta, daquela sentada Senta, senta, senta Daquela sentada Senta novinha É os estrangeiros O rei da qualidade MT estourado Chama Chegou os estrangeiros novinha Pra trincar os médios A partir de agora Esse baile fica pequeno Novinha olha pra mim Tá acabando e vai descendo Novinha olha pra mim Tá acabando e vai descendo E tá com o rabetão, com força Com força, com tudo E tá com o rabetão, com força Com força, com tudo Tá com o rabetão, com força Com força, com tudo, tá com o rabetão Com força, com força, com tudo Puxa MT Fala meu parceiro, Detona CDs, João Pedro CDs, tamo junto hein A partir de agora esse baile fica pequeno A partir de agora esse baile fica pequeno Novinha, olha pra mim, tá cabungo e vai descendo Novinha, olha pra mim, tá cabungo e vai descendo E tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Alô meu parceiro Delmarco Divulgação O Itador, divulgações, o rei da qualidade Alô meu parceiro, DJ Bruno Mix, tamo junto hein Chegou os estrangeiros O Italo, divulgações Chegou os estrangeiros e vou te dar um papo Chegou os estrangeiros e vou te dar um papo Prepara novinha, esse é o nosso recado Prepara novinha, esse é o nosso recado É toma, toma, vá pro vape É toma, toma, vá pro vape É toma, toma em cima e vá pro vape Embaixo é toma, toma, vá pro vape É toma, toma em cima e vá pro vape Embaixo é toma, toma, vá pro vape É toma, toma em cima e vá pro vape Embaixo é toma, toma, vá pro vape É tomar, tomar, vá pro vapo, é tomar, toma em cima e vá pro vapo embaixo Chegou os estrangeiros e vou te dar um papo Chegou os estrangeiros e vou te dar um papo Prepara novinha, esse é o nosso recado Prepara novinha, esse é o nosso recado É tomar, tomar, vá pro vapo, é tomar, vá pro vapo É tomar, toma em cima e vá pro vapo embaixo É tomar, toma, vá pro vapo, é tomar, vá pro vapo É tomar, toma em cima e vá pro vapo embaixo É tomar, toma, vá pro vapo, é tomar, vá pro vapo É tomar, toma em cima e vá pro vapo embaixo É tomar, tomar, vá pro VAP, é tomar, tomar, vá pro VAP É tomar, toma em cima e vá pro VAP em baixo Chegou hein, nós estrangeiros Fala meu parceiro Leandro de divulgação O Itador de divulgações, o rei da qualidade Fala meu parceiro MT Record, gravando tudo hein